Hey guys, what's up? E agora a gente vai começar uma aula, que é uma das aulas também super importantes e uma das aulas que eu mais gosto, que é a aula sobre will. Will, que é esse verbo modal pra gente falar sobre o futuro, sabe? E é muito legal essa aula porque ela tá muito associada à nossa aula anterior, nossa aula antes dessa, que foi uma aula sobre be going to, que também é uma estrutura utilizada em inglês pra gente falar sobre o futuro. Então é muito legal que você tenha assistido à aula anterior pra que essa aula faça mais sentido, até porque eu vou explicar uma coisa que a maioria dos alunos se sentem confusos, sabe? Que é quando usar o be going to e quando usar o will. Quando que você usa um, quando que você usa o outro? Qual que é o objetivo deles? Pra que inventaram esses danadinhos aí? Então se você não assistiu à aula anterior, assista pra poder fazer mais sentido, beleza? Mas se você já não assistiu, mas você sabe o que é, como que usa, tudo bem. Bora partir pra essa aula aqui. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no meu canal? Cara, se você não se inscreveu, o que que tu tá esperando? Se inscreve lá, vai lá, corre lá rapidinho, um segundinho, só clica lá, se inscreve, ativa o sininho. E se você gostar da aula de hoje, também já deixa o seu like aqui, que assim eu vou ficar super, mega, hiper, ultra, power, feliz. Beleza? Então bora aqui começar a nossa aula, a nossa aula sobre o will. Vamos lá. Primeiro eu vou explicar pra você como que eu utilizo o will na forma afirmativa e negativa. Aí a gente já começa aqui com um negócio meio louco, né? Beleza. Então vamos primeiro esclarecer alguma coisa. O will, então ele é um verbo que a gente chama de verbo modal. Ele é um verbo que quando você coloca ele na frase, ele não tem sentido nenhum. Não tem como eu traduzir o will. O will significa isso. Ele não significa nada. Mas ele tem uma função muito importante, porque ele muda a forma do verbo quando a gente traduz para o português. Então olha aqui, ó. Aqui, deixa eu usar um mais fácil. I will work. Ok? Eu vou trabalhar, ou você pode traduzir como eu trabalharei. Eu gosto mais de traduzir como eu trabalharei. Eu vou explicar daqui a pouquinho isso pra você. Então observe aqui que o verbo é o verbo to work, que significa trabalhar. Ok? O verbo significa trabalhar. Mas como eu coloquei o danadinho do will aqui, entre a pessoa, entre o sujeito e o verbo, esse verbo, o work, ele não vai ser como seria em português, né? I, como seria no presente, desculpa. I work, eu trabalho. Não, ele vai se transformar em I will work, eu trabalharei. Ou eu vou trabalhar. Você escolhe como que faz mais sentido pra você. Então note que esse will, o que que ele fez? No inglês não mudou nada. Você só colocou ele lá, já deu uma ideia de que é futuro. Mas em português, quando você vai traduzir, ele ganha o quê? Essa terminação que a gente fala que é a terminação de futuro. Eu trabalharei, eu comerei, você dançará, eles viajarão. Então essas terminações an, ei, a, é o que quando você faz a tradução que se transforma no português, esse will. Então se você me perguntar o que que o will significa, ele não tem tradução, mas ele tem uma função de alterar o verbo e colocar a frase no futuro. E é quando você traduz para o português, é que o verbo passa a ganhar essa terminação de futuro, que é no nosso caso. Mas no inglês, basicamente não acontece nada. O que que é importante você observar? Ó, vou abrir aqui a tabelinha pra você, ó. O will, ele vai com todas as pessoas. Eu não tenho uma variação do will. O will é o mesmo pra todo mundo, ó. I will, you will, he will. Não vou colocar todas as pessoas aqui não, só pra você ver, ó. They will. Ele é o mesmo pra todas as pessoas. Por isso que eu falo que em inglês é muito simples. E depois do will, o verbo que o segue, aí pode ser qualquer verbo. Eu dançarei, eu viajarei, eu trabalharei, eu cantarei. Pode ser qualquer verbo. Esse verbo que vem depois do eu, ele fica na forma básica. Por exemplo, o verbo to cook, que é cozinhar. Quando eu falo to cook, ele tá na sua forma infinitiva. Que no português é esse ar, er, ir. Cozinhar, beber, dançar, falar. Ok? Só que quando eu falo que ele tá na forma básica, é porque ele não tem esse to. Ele é só a palavrinha mesmo. Cook, travel, dance, play. Ok? É só isso. Então, o verbo, ele fica na sua forma básica. I will cook. You will travel. He will dance. They will play. Percebe? Então, o verbo ficou na forma básica. E aí, eu precisei chamar a sua atenção, porque é uma coisa que é muito usada. É a short form. Porque ao invés de eu falar you will, they will, she will, eu falo como? Eu falo com a forma contraída. I will fica all. All. Eu sei que é um pouquinho difícil de falar no início, porque é o dark L que a gente fala. Quando a língua vai pra trás, quando você pronuncia o L, não é igual o L do português. L. L. A língua vai um pouquinho pra trás. Eu vou gravar um vídeo ensinando a pronunciar esse dark L. Mas se você pesquisar aqui no YouTube, tem um monte de professor que já ensinou isso. Então, pode pesquisar algum professor. Coloca lá, dark L. Que aí ele vai te ensinar a pronunciar corretamente. Mas eu vou gravar também pra vocês. Daqui a alguns tempos eu gravo aqui pra vocês. Mas vamos lá. Então, ao invés de você falar I will, você fala all. Assim como ao invés de você falar he will, você vai falar he'll. Ok? E assim vai com todas as pessoas. Então, é muito mais comum eu falar essas formas contraídas dele. Tá bom? Então, beleza. Vamos agora pra forma negativa. Isso aqui que eu acabei de explicar, então, foi a forma afirmativa. A forma negativa, basicamente, o que você vai fazer? Acreditar o not. O not. Olha aqui, ó. You will travel. You will not travel. He will not dance. They will not play. Só que aí também é muito mais comum eu falar com a forma contraída. Só que nesse caso, a forma contraída é entre o will mais o not. Que aí fica o want. E aí vai ser o want pra todas as pessoas. I want. You want. We want. They want. Fica igual pra todo mundo. E depois, o verbo que eu segue também fica na sua forma básica. Ok? Então, ó. Complete the rule. We use will or want to make predictions. Então, nós usamos will or want pra fazer previsões, suposições, coisas que você acha que vai acontecer. E aí no próximo slide eu vou te explicar qual é a diferença do will pro be going to. Beleza? Então, vamos lá aqui. Deixa eu acrescentar mais uma coisa. Olha aqui. Watch out. We also use will or want to talk about future facts. Então, pra você falar de fatos futuros, você também pode usar will. They all arrive on the 11 a.m. tram. Eles chegarão no trem das 11 horas. Ou eles chegarão às 11 horas de trem. Enfim, você escolhe aí como você quer traduzir. Lembra que traduzir a gente pode brincar. Não precisa ser essa coisinha quadradinha não. Tá bom? Agora, vamos ver então como que é a diferença do will pro be going to. Gente, se você ficou na dúvida, essa aula tá gravada. Volta e assiste essa aula não sei quantas vezes. Eu vou passar exercício pra você também. Você vai fazer o exercício comigo aqui durante a aula. Tem exercício pra você baixar e fazer. E aí se você fizer tudo isso, assistiu a aula de novo, fez o exercício, ficou na dúvida, bota aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Mas o importante é você pegar a estrutura. O will mais o verbo na sua forma básica ou won't. Quando ele for uma frase negativa. E agora eu quero te explicar, então, quando que você usa o will, quando que você usa o be going to. Olha aqui, ó. There are more than 7 billion people on the planet and overpopulation is going to be a big problem. Então, ó. Há mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e a superpopulação is going to be. Vai ser um grande problema. Agora, olha a outra frase. A good education will help us make the world a better place. Então, observa que as frases, ambas, estão falando de futuro. Mas como elas foram construídas, a ideia por trás delas é diferente. Ó. We use will to make predictions based on an opinion. Então, quando você está dando uma opinião sobre o futuro, quando você está fazendo uma previsão, cara, eu acho que vai acontecer isso. Você vai usar o will. Então, ó. Olha aqui no segundo exemplo. A good education will help us. Então, vai nos ajudar. É uma opinião sua. Você talvez não tenha números, você não tenha índice. Como que você pode provar isso? Você não tem isso. Então, você está dando uma opinião sua. Agora, quando você está falando, ó. We use be going to make predictions based on evidence. Então, quando você está falando sobre o futuro, uma previsão para o futuro, e é baseado em uma evidência, seja em estatística, seja em números, seja em alguma coisa que você está vendo ali, você vai usar o be going to. Então, basicamente, é essa a diferença de um para o outro quando eu estou falando de previsões sobre o futuro. E você também pode usar o will ou won't to express decisions taken at the moment. Então, quando você acabou de tomar uma decisão aqui, agora, você pode usar o will. Olha aí, ó. It's raining hard. Está chovendo pesado. I'll wait until it stops. Então, eu vou esperar, eu esperarei até parar. Porque foi uma decisão que você tomou aqui agora. Pô, tomei aqui agora, então você pode usar o will. Beleza? Então, essa é a diferença do will para o be going to. E é importante você saber para você realmente não cometer alguns erros, que é muito clássico. O aluno está dando uma opinião e ele está querendo usar o be going to. Não, se você está dando uma opinião sua, é o will que você vai usar, ok? Você só vai usar be going to quando é baseado em uma evidência, uma coisa ali que você está vendo, um fato. Pô, aqui é o gato vai roubar o peixe, se você assistiu na minha aula anterior. Então, é uma coisa que você está vendo que vai acontecer. Beleza? Então, bora fazer um exercíciozinho aqui, ó, para poder treinar um pouquinho melhor isso. Você vai estar usando as estruturas will ou be going to. Então, você precisa analisar a frase para você saber qual dos dois você vai usar. Lembrando que quando você usa o be going to, você precisa colocar o verbo, conjugar o verbo be de acordo com a pessoa. Am, is, or are. Beleza? Então, vamos lá. Então, dê pause no vídeo. Primeiro, force sua mente a conseguir responder isso daqui. E aí, depois você volta e assiste a minha explicação, essa resposta que eu vou te dar. Alright? Então, lá. Estou acreditando que você deu pause e fez. Vou lá. Vou confiar em você. Number one. Our choir is hanging well. Nosso coral está cantando bem. We... Win the competition. Win the competition. Então, é uma previsão de futuro. Ele está prevendo que eles vão ganhar a competição. Essa previsão é baseada numa opinião própria ou em algo que ele está vendo, que está dando um sinal. Ele tem um sinal. Ele está vendo alguma coisa ali que está dando esse sinal de que eles vão ganhar. Bem, é um sinal que ele está ganhando. Porque o grupo de coral está cantando bem. Então, é um sinal. Ele está tendo uma evidência de que eles vão ganhar porque está cantando bem. Ok? Se ele não tivesse evidência nenhuma, aí seria o eu. Bom, lá. Number two. I don't think Adam likes cartoons. E... I don't watch Despicable Me. Então, Despicable Me é o meu malvado favorito. É o filme, né? Então, eu não acho que o Adam gosta de cartoons e desenhos animados. Então, aí o que você acha? Ele está dando uma opinião própria ou ele está falando uma coisa que ele acha baseada em nenhuma evidência? Gente, não tem evidência nenhuma. Ele só olhou e acha. Ele não percebeu nada. Não tem nenhuma evidência dando para ele que o Adam não gosta de cartoons. Então, é uma opinião própria. Por isso, eu estou usando o want. Vamos lá. Number three. It's raining today. There aren't any clouds in the sky. Então, ele está falando que não vai chover hoje porque é uma frase negativa, né? Isso está sendo baseado em uma opinião própria ou em uma evidência? Não tem nenhuma chuva... Desculpa. Não tem nenhuma nuvem no céu. Então, ele olhou e não tem. É uma evidência. Então, por isso é uma evidência, você vai usar o be going to. Como eu estou falando it, it isn't going to rain. Number four. Watch out. That glass, ta-na-na, fall off the table. Então, ele está falando, ó, cuidado. O copo vai cair da mesa. Então, ele está vendo que alguma coisa vai acontecer. Se ele está vendo uma evidência. Se é uma evidência, é o be going to. Nesse caso, that glass is going to fall. Number five. I think Charles, ta-na-na, pass his exams. Então, ele está falando que ele acha que o Charles vai passar nas provas porque ele estudou muito pesado. He studied very hard. Isso é baseado em uma opinião própria ou em uma evidência? Só que eu preciso chamar a sua atenção. Ele estudou muito pesado, estudou muito, né? Não é uma evidência. Então, fique ligado que isso é uma pegadinha. Se ele tivesse falado, assim, ah, ele fez vários simulados e tirou 80%, 90%, aí sim seria uma evidência. Nesse caso, isso aqui não é uma evidência. Por isso, eu vou usar o will. Cuidado com as pegadinhas. Number six. The score is three to zero to Ben and Anna. Então, o ponto, os gols, aí vai depender do tipo de jogo que está acontecendo ali. They, eles, alguma coisa, eles vão vencer o jogo. Então, eu estou vendo para cá, já está de três a zero para Ben and Anna. Então, eu acho que eles vão ganhar. Então, isso é baseado em uma opinião própria ou em uma evidência? É baseado em uma evidência. Já está lá três a zero, talvez já está acabando, falta um minuto para acabar. Então, por isso, é uma evidência. Por isso, eu uso o Be Going To. Number seven. I think people, eu acho que as pessoas usam only sustainable energy in the future. Então, eu acho que as pessoas vão usar apenas energia sustentável no futuro. Então, isso é baseado em uma opinião própria ou em uma evidência? Em uma opinião própria. O will, né? Você, baseado em quê? Se você tiver algum número, alguma estatística e apresentar, aí você pode usar o Be Going To. Se não, é só uma opinião própria. E agora, vamos aprender aqui como que a gente utiliza esse will para fazer frases no futuro. Olha o exemplo que eu trouxe aí para você. Will the world be a better place in the future? Yes, it's will. Então, o mundo vai ser um lugar melhor no futuro? Então, gente, vamos lá. Se eu quero falar, eu quero dar a minha opinião. O mundo vai ser um lugar melhor no futuro? Opa, I will não, né? The world will be a better place. Então, é uma opinião minha e aí eu estou usando o will. Agora, se eu quero perguntar para você, eu quero saber da sua opinião. O mundo vai ser um lugar melhor? Bem, o verbo modal, ele é um verbo que ele tem uma função muito específica. Ele sinaliza, não só o will, mas todos os verbos modais, ele sinaliza que alguma coisa está acontecendo naquela frase. Seja para colocar a frase no passado, seja para você mudar o tempo verbal, como é o caso do will, como é o caso do od. Então, quando eu estou usando o verbo modal e eu estou fazendo uma pergunta com ele, a única coisa que você precisa fazer nessa pergunta é colocar esse verbo modal no início da frase, antes do sujeito. Nesse caso, o sujeito aqui é the world, the world que é equivalente a it, que é coisas e animais. Então, will the world be a better place? O mundo será um lugar melhor? Então, o que eu fiz? Eu coloquei o will antes do sujeito. O sujeito é the world. Eu simplesmente coloquei o will antes dele. E isso vai ser para todas as pessoas. Will she travel? Estou querendo saber a sua opinião. Ela vai viajar mesmo? Ela viajará? Will they work? Cara, será que eles vão trabalhar mesmo? Eles trabalharão? Ok? Então, é muito simples. É só pegar o will e colocar antes do sujeito. Então, olha aqui o meu chart. Will, cadê o mouse e aparece? Mouse, cadê você? Vamos lá. Ok. Will I, will she? É o que eu acabei de falar. E aí, depois segue com o verbo principal na frase. E aí, como é que você responde isso? Tanto na afirmação e em negação. Basta você responder se for eu. Yes, I will. Eu não preciso falar Yes, I will travel. Não. Yes, I will. Ou se eu for falar não. No, I won't. E isso vai ser equivalente para todas as pessoas. Ele. Ele vai viajar? Will he travel? Yes, he will. No, he won't. Ok? Então, basicamente, a estrutura é a mesma. O eu e o won't. Você só vai mudar a pessoa sujeito. Alright? Bora fazer alguns exercícios aqui. Opa, já dei a primeira resposta. Faz de conta que você não viu. Bora praticar um pouquinho, porque a gente tem que fixar esse conteúdo. Ele é simples, ele é tranquilo. Mas tem que praticar para poder fixar e garantir que essa informação está sendo armazenada na sua memória de longo prazo. Vamos lá. O que você precisa fazer? Você vai pegar essas palavras que estão aqui no box. Be, become, get, go, travel, use, wear, and win. Be, seu, estar, become, se tornar, transformar. Get, é um verbo coringa, né? Pode significar várias coisas, mas às vezes é no sentido de conseguir pegar. Go, ir, travel, viajar, use, usar, wear, vestir, and win, vencer. O que você vai fazer aqui é montar frases interrogativas com o eu e esses verbos. E aí você vai ter que responder aqui do lado na afirmação ou negação. Vamos lá. Então dê pausa lá no vídeo e só volte a dar play quando você realmente ter feito essa atividade. Bem, acreditando, eu estou confiando mais uma vez em você que você deu pausa e você forçou sua mente, sua cachorra a fazer algumas mágicas aí dentro com seus neurônios. Eu vou explicar aqui para você. Vamos lá. Número 1. Alguma coisa? There, more technology in the future. Yes, there. Então ele está querendo saber se haverá mais tecnologia no futuro. Bem, gente, aqui é muito simples. Eu vou te falar já de cara aqui. Como eu estou fazendo perguntas com o eu, o eu vai ser o mesmo para todas as pessoas. Você não precisa queimar neurônio. O eu é o mesmo para todas as pessoas. Não tem variação. E como é pergunta, ele vai no início da frase. Então, o eu, there, que é no sentido de existir, existirá. O eu, there, qual é o verbo que cabe aqui? O eu, there, be, né? Porque there is. Lembra do there is e there are? Eu já tive uma aula sobre isso aqui, hein? There is and there are. Então, existe e existem, né? Então, todas as vezes que eu estou falando sobre existir, eu vou usar o verbo to be com there. Só que nesse caso, é uma pergunta... Deixa eu colocar aqui. É uma pergunta com o verbo modal will. Então, will there... Eu não posso falar will there is ou there are. Por que que eu não posso? Lembra que quando eu uso will, o verbo fica na forma básica? Qual é a forma básica do verbo to be? É be. Então, por isso que fica will there be more technology. Beleza. E aí, eu vou responder yes, there. O que que você colocou? There will. Porque quando eu estou respondendo, eu vou usar o sujeito mais o verbo, no caso, o verbo modal will. E aqui, quem está fazendo o papel do sujeito, é o dare, que dá essa ideia de existir. Beleza? Number two, eu já sei que é o will, que ele vai para todo mundo. E aí, eu acabei já dando a resposta para você, né? Will you get a new car for your birthday? Você vai ganhar, você vai conseguir, você vai ter um novo carro para o seu aniversário? No, I. Como é que fica, então? No, I won't. Eu estou negando. E aí, você vai sempre saber que aqui nessa segunda parte, ou é o will ou é o won't. Por que isso? Porque o will e o won't vai com todas as pessoas. Não tem nenhum tipo de variação para eles. Beleza? Número três, a gente já sabe que é o will todo mundo, com todo mundo, logo no início da frase. Will we, tanana, the game? Então, o que que a gente faz com o jogo? A gente ganha o jogo. Ou perde, né? Nesse caso, não tem que perder, então vai ser o win. Will we win the game? Nós vamos ganhar o jogo? Yes, we will. Perguntas com o will, eu respondo com o will. Número four, eu já sei que é o will, porque é uma pergunta com o futuro. Will Maria turn on to Paris next month? O que que a gente faz em Paris? A gente viaja, a gente vai pra Paris. E aí, aqui pode, caberia duas possibilidades, né? Go and travel. E aí, você precisaria analisar pra ver se outra frase, não cabe só um. Porque aí é por eliminação mesmo, entende? Nesse caso, a gente vai usar o go, porque lá embaixo a gente vai usar, aliás, o travel já foi usado aqui em cima, né? Já tá eliminado o travel. Por esse motivo que não tem como usar o travel aí, no caso é o go mesmo. Will Maria go to Paris next month? Yes, she will. Número five, will people, né? A gente sabe que é o will todo mundo. Computers in a hundred years. Então, o que que a gente faz com o computador? A gente usa o computador. Will people use, as pessoas vão usar computadores em cem anos? Afirmação. Yes, they will. Número six, will you that blue dress to the wedding? Então, o que que a gente faz com um vestido azul? A gente veste o vestido, né? Então, wear. Will you wear? E aí, você vai responder, no. I won't. Número seven, the last one. Will Oliver become, né? O Oliver vai se tornar um jogador de futebol profissional? Não, ele não vai. No, he won't. Poor Oliver. He won't be a soccer player. Guys, então é isso. Eu espero que você tenha gostado da aula. Lembre-se de baixar PDF, MP3, praticar. Assiste essa aula mais uma vez, que essa é uma aula muito importante. Se você ficar na dúvida, coloca nos comentários que eu vou responder, eu vou tirar suas dúvidas. E lembre-se de não se esquecer, de se lembrar, de se inscrever no meu canal. Marca os amiguinhos, chama os contatinhos para poder curtir, se inscrever no canal, que aí eu vou ficar super feliz. Beleza? Então é isso, gente. Um forte abraço. Tchau, tchau.